A foto com a nova moto havia sido tirada no final do ano passado. Os pedaços da motocicleta ficaram espalhadas pela Transamazônica, no perímetro urbano da rodovia em Altamira, interior do Pará. Era final da tarde, quando o motociclista, identificado como Dion, morreu após o grave acidente em um trecho conhecido como Três Pontes. Segundo informações de testemunhas, Dion Jefferson, como foi identificado, transitava pela BR-230 quando foi atingido por uma carreta que estava de saída do acostamento. A colisão foi tão grave que o motociclista não resistiu aos ferimentos. A polícia científica foi acionada e esteve no local para fazer a remoção do corpo da vítima. Segundo o perito, o capacete que Dion usava ficou destruído. A vítima apresentava ferimentos, escoriações, que são normais de um acidente de trânsito. É uma fratura na região do crânio. A gente acredita que, pelos vestígios encontrados no capacete, que estavam bem danificados, é provável que tenha passado algum pneumático sobre a cabeça da vítima. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local para controlar o trânsito na via, até a chegada das polícias. Ainda de acordo com informações, o motorista da carreta fugiu do local. A polícia civil abrirá o inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Valdinei conhecia o motociclista. Ele contou que a vítima não era morador de Altamira. Era um amor de pessoa a ele, assim, que todos nós temos defeitos, né? Mas, que não disse assim, meu irmão, que você precisasse dele, a hora que você precisasse, era presente, ó. Momento difícil para vocês com a família? Agora mudou muito grande, rapaz. Quando eu subi ali, estava na casa do meu irmão, quando eu subi, faltou terra nos pés, assim, ó. Me ligaram, assim, eu não acreditei. Vim ver de perto quando estava de certo, né, assim, rapaz, que... A dor é muito grande. A família dele mora em Jacundá, acho que deve estar sabendo já por lá, né, assim.